Quer dizer, saí de Brasília 1h30 da tarde, dormi em Barreiras, 5 horas da manhã, saí de Barreiras, cheguei aqui às 10 horas, 15 horas de viagem, quer dizer, 24 horas, ainda descansando 1 hora, 23 horas de viagem de Brasília aqui, dirigindo meu carro, está aqui na frente da rádio. Quer dizer, então, isso é força que eu adquiro? Isso que é força com essa doença toda? Não. Eu estou vivendo por conta da energia racional. A energia racional é quem me alimenta. O racional superior que me alimenta, alimenta tudo e a todos. Por quê? Porque eu estou procurando, nesses 16 anos, não faça outra coisa. É estar bem com Deus. Estar mais ligado a Ele. Então, faça você o mesmo, filho. Estar bem com Deus é ser racional. Ser racional. Diz o profeta, diz o profeta, profecia é sinal de maus agoros. Os profetas salvaram tudo que não presta para a humanidade. Maus agoros. Então, diz o profeta, você tem que viver bem com Deus e com o diabo. Olha, Deus deixou, porque é o mal. Tem que conviver com o bem, o bem com o mal. Se Deus convive com todos nós, ele tem que conviver com o diabo também. Então, nós temos que viver com o diabo, mesmo porque não existe isso. Que diabo, o inferno. Não existe nada disso, meu irmão. Que existe o mal. Mal de magnético. Mas força magnética. Então, eu quero o mal para o meu semelhante. Quer dizer, eu infernizo. Eu indiaburo a vida do meu irmão. Que existam os super na fé. Super fé. Os fanáticos demais. Quer dizer, fé, fé, fé. Porque é a filosofia, é a religião do lucifé. Lúcidos na fé. Isso é o que se chama de diabo. Olha, isso é a denominação do artifício. Ladislau, Marcelo, Manuel Peretti, isso é denominação. 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 Ah, porque Deus e diabo. Existem as duas forças. Agora, o bem sempre vence. Quer dizer, o pai sempre vence. O pai sempre é perdoado, acompanhado. Eu tenho acompanhado os seus filhos. Por que é que o racional superior, o verdadeiro Deus, o verdadeiro pai, não tem todos os seus filhos coesos, não com ele, busque, identifique-se procurando Deus. Identifique-se com Deus, identificando-se com você mesmo, que você vê a imagem de Deus em você mesmo. Desencantando-se. O senhor deseja fazer algumas considerações finais, visto que nós já estamos no final do programa? As considerações finais que eu tenho que fazer, meu irmão, é aquela. Não vá pelo que eu digo, não. Não vá pelo que dizem os líderes desta, desta daquela filosofia. Não vá atrás do que diz o seu vizinho, os seus amigos, os seus parentes. Não deixe que nada, nada por nada, desvaneça o sentido, o desejo de você salvar a você mesmo. Desencantando-se dos livros, universos de encanto. Porque você está salvo, quer queira ou que não. Mas, se nós temos pressa, eu tenho pressa. Então, eu estou com o livro na mão. Então, faça o mesmo. Não precisa sair tocando banda, dando prospectos, essa coisa. Estude só, leia. Leia e faça como aquele. Só um livro de cabeceira. Não é um livrinho, um livro. Porque esse é o livro por excelência, é o livro de Deus. Não existe outro. Não existe outro livro. Não existe. As bibliotecas estão cheias de livros. Mas só existe este. Porque este não foi feito pelo pensador. Nem pensante nenhum. Foi feito pelo racional superior. Muito obrigado por sua presença aqui. Programa Alerta Geral. Agradece a todos aqueles que participaram. E nós voltaremos em uma próxima oportunidade. É cultura racional? Essa filosofia surgiu no Brasil há mais de 50 anos. E hoje tem adeptos em vários países do mundo. O estudante de cultura racional de Brasília, Ladislau José de Souza, é quem vai explicar agora a origem e o objetivo dessa curiosa visão de mundo. Boa tarde, Ladislau. Boa tarde. Ladislau, o que é a cultura racional? Para a gente esclarecer logo, né? Para não confundir com religião. Vocês têm muito esse cuidado, não é isso? Sem dúvida. A cultura racional é o conhecimento para o desenvolvimento do raciocínio. Razão da própria vida. Razão do porquê que aqui estamos, de onde viemos e para onde vamos. Porque aqui não é o nosso verdadeiro habitat. Nós estamos aqui passando uma temporada. Uns mais longos, outros menos. E agora chegou, de 1935 para cá, esse conhecimento, a propaganda dela. Que a lei natural da natureza, como tudo se originou e como tudo está se acabando, pode-se dizer. Que é uma liquidação física, moral e financeira de tudo que foi feito imaginativamente e pensando. Agora, Ladislau, de onde vem essa confusão da cultura racional com religião? Por que as pessoas confundem? Porque as religiões têm os seus fundadores, os seus filósofos. E a cultura racional não teve. Ela teve, sim, uma mensagem do mundo da nossa origem. Vinda diretamente para a humanidade, através da publicação deste livro, Universo em Desencanto. E aqui tinha um aparelho, um porta-voz, ligado ao mundo racional. Ao racional superior. Racional superior porque nós temos um raciocínio. Estamos desenvolvendo um raciocínio. E tem um superior que já veio com um raciocínio desenvolvido para trazer esse conhecimento. Não é ciência, filosofia nem doutrina. É o conhecimento natural da natureza. De como tudo se originou. Porque nós vivemos na Terra, vivemos aqui debaixo das energias elétricas. Somos filhos da Terra, magnético, mal terrável, mal da Terra, mal de magnético. Filhos de todas as energias. Somos movidos por mil energias. Somos alimentados pela energia superior e não sabíamos que energia era essa. Sabemos que estamos debaixo do sol, o calor do sol, os frios, etc. Somos filhos da água. Sem água não vivíamos. Somos sacos da água ambulante. Temos 100% de água no nosso corpo e não sabíamos. Então, tudo isso é esclarecido diretamente do mundo racional, da nossa origem, porque fomos originados, criados, puros eternamente, para vivemos eternamente na eternidade. Vivemos eternamente com o Criador, com o racional superior, com Deus, o verdadeiro Deus. E de lá saímos para criar toda essa porcariada que está aqui embaixo. Tudo isso aqui foi criado por nós. Parece brincadeira. Mas isso é esclarecido, tintim por tintim, na leitura do livro Universo de Canto, do mundo racional, do racional superior aqui na Terra. Agora, Ladilau, o que vocês fazem nos encontros, ali na Praça da República, vocês estão sempre aos sábados, no espaço que vocês estão por lá. O que vocês fazem? Discutem a questão da cultura nacional, tentam atrair novas pessoas para, enfim, para o tipo de movimento, se a gente pode chamar. O que vocês fazem quando vocês se reúnem? Ali, o paraense fica ali já há 17 anos com aqueles painéis, mostrando painéis. Aquilo é um símbolo que foi, veio da imaginação de um estudante. Então, ele fez aquilo, criou aquilo, tudo com essas mensagens, como tem esse quadro aí. A pessoa para ali, dá uma olhada, a gente dá um prospecto, aí ele olha aquele prospecto e faz as perguntas. Seja qual for a pergunta, a gente responde. Está ali só, como o bloco, fazendo para nós mesmos. Fazendo por nós mesmos. Quantos são os adeptos aqui em Belém? Aqui em Belém tem alguns milhares, não tem catalogação. No mundo já são mais de 100 milhões. Eu em Brasília, eu sou de Brasília, mas já divulguei pelo mundo todo, quer dizer, pelo Brasil todo. As suas capitais e as suas principais cidades já divulguei no exterior. E assim o mundo todo já está sendo divulgado, não só pelo eu da minha pessoa, mas pelos grupos, né? Que tem em todos os cantos. Como tem aí com a apresentadora, linda, de história, escrito, foi divulgado nas Nações Unidas, ao Papa, a todas as autoridades, todos os presidentes de república. Tudo explicado, tintim por tintim. Quer dizer, como surgiu e como vai ter que ser daqui para frente. É a humanidade toda se conscientizar disso. Desencantando-se. Saber o porquê de tudo e para que tudo. O que nós estamos... Os adeptos da cultura racional, eles têm outras religiões? Cada um tem liberdade para escolher a sua própria religião? Ou vocês têm uma preferência aí? Não, por não ser religião, o nome já está dizendo, é cultura. Cultura da razão. Razão de racionalidade.